Começa agora, Mais EVCast, seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro. Salve, salve, apostadores e apostadoras. Está no ar o episódio número 2 do Mais EVCast, o seu podcast de apostas e futebol brasileiro. Mais EVCast número 2 vai falar sobre o mando de campo. Afinal de contas, nesta volta da pandemia, será que o mando de campo tem peso no resultado do jogo? E nós, como apostadores e apostadoras, como devemos levar isso em consideração? Eu sou o Rodrigo Gasparini e comigo, como sempre, neste Mais EVCast, a presença de Eric Feitosa. Salve, salve, Eric. Salve, Rodrigo. Um abraço para todos os nossos ouvintes. A gente já está ganhando um fã-clubezinho, viu, Rodrigo? O pessoal já está ansioso pelo podcast e isso é muito legal, é muito gratificante, porque esse retorno nos dá energia para continuar o nosso trabalho aqui no podcast, no Mais EVCast. E hoje tem um tema muito importante no cenário das apostas e da pandemia, que é o tal do mando de campo e do jogo sem torcida. Então, vamos ter alguns convidados e o tema vai ser quente hoje, Rodrigo. Um grande abraço para todo mundo e que tenhamos um excelente programa. Mais EVCast disponível para você em todos os principais agregadores de podcast e também no YouTube. Eu te convoco desde já a fazer conosco este podcast de apostas e futebol brasileiro. As redes sociais do Eric Feitosa estão à sua disposição. Você acessa erictipser.com.br e por lá tem o acesso a todas as redes sociais. Tem o Instagram, que é o mais facinho, arroba erictipser para você. Pode também conferir o trabalho do Eric por lá. Você participa conosco do Mais EVCast. E para a gente abrir esta edição número 2 do Mais EVCast, já começamos inaugurando um novo quadro aqui para você. Papo de Apostador É o Papo de Apostador. Vai funcionar da seguinte maneira, né Eric? Você tem tantos e tantos contatos com tanta gente boa neste mundo das apostas e vai trazer esse pessoal para participar periodicamente aqui do nosso Mais EVCast. Rodrigo, esse quadro é um quadro que eu acho que ele é muito especial na nossa ideia e no nosso projeto de podcast. Porque é um quadro que vai dar espaço para os nossos amigos, para os nossos companheiros de profissão poder expor suas opiniões em determinados temas e com isso agregar o nosso conteúdo aqui no Mais EVCast. Estou muito feliz com a inauguração desse quadro e estou muito feliz com os convidados que vão contribuir com a nossa reflexão num tema tão importante como é esse do mando de campo na volta do futebol nessa pandemia. E foi exatamente sobre este tema que nós convidamos três apostadores para falar sobre dois pontos bem específicos. Primeiro, a relação entre o desempenho dos times e o resultado das partidas. E segundo, como isso interfere nas apostas. Como funcionou? O Eric Feitoz entrou em contato com essa galera e mandou a seguinte pergunta para todo mundo. Os três receberam o mesmo questionamento, que era este. A ausência de público está pesando para os mandantes neste momento da retomada do futebol? E na sua opinião, como devemos pesar a ausência de público e o fator campo nas apostas? É claro que você já deve ter notado que este nosso tema tem muito a ver com o que está acontecendo no campeonato alemão, o retorno da Bundesliga. Até agora foram três rodadas disputadas, 27 jogos e só cinco vitórias dos mandantes, apenas 18% de vitórias das equipes que jogaram em casa. Por isso, nós colocamos esse tema e o primeiro a responder é o Daniel Pereira. Daniel que tem 25 anos, é especialista em ligas europeias, trabalha nelas já há três anos e também é redator do site do apostador Sérgio Freitas. Fala, Daniel! Bom, galera, Daniel aqui na área para tratar de um assunto que vem sendo muito questionado por parte de alguns apostadores, principalmente nas ligas europeias. A gente está tendo aí na Bundesliga algumas situações interessantes que, com a ausência da torcida, tem causado grande diferença, principalmente para clubes de massa, que têm as maiores torcidas da Alemanha. E para outros, não tem sentido tanto efeito, até pela questão da qualidade do elenco e conseguir aproveitar bem seu mando de campo, que é o caso do Bayern de Munique, do Borussia Dortmund, do Fortuna do Seudolf, que tem uma torcida apaixonada e vem conseguindo fazer do seu mando de campo uma fortaleza. Enquanto outros, vem se prejudicando bastante, como o Schalke 04, como o Union Berlin, que tem torcidas fanáticas que apoiam muito. E o Fato Casa não tem feito a diferença e essas equipes ainda não se encontraram nesse retorno de competição. Mas aí vamos pontuar alguns fatores importantes a partir de agora, que devemos se acostumar não só com a Bundesliga, mas também com outras ligas que estão por voltar. Alguns times têm o Fato Casa muito preponderante, só que os visitantes agora meio que se sentem à vontade, porque vamos supor que é um jogo entre Flamengo e Palmeiras, maraca lotado. É um combustível a mais para o time do Flamengo, mas aí você imagina um jogo entre eles, sem torcida. Meio que para o Palmeiras ficar à vontade, porque se ele sai na frente, para o Flamengo ter aquele combustível para poder empurrar a virada, fica muito mais complicado. E aí já tem um fator tático, já tem um fator técnico também, que faz muita diferença. A gente percebe que as equipes visitantes têm levado maior vantagem sobre as equipes mandantes nessa Bundesliga, por exemplo. O número de vitórias dos visitantes é muito maior. A gente percebeu nessa rodada agora, a 28 da Bundesliga, chega uma série de fatores que influenciaram muito esses rivais que chegam como visitantes e encaixar melhor um contra-golpe, uma jogada de bola parada e ter uma maior consistência de resultados em cima disso. E a questão do mando de campo nas apostas. Está prevalecendo as equipes que já têm jogadores de nível técnico maior, e uma estrutura de jogo preparada, como é o caso do Borussia Dortmund, que é muito agressivo pelas laterais, utiliza bem o corredor com o Hakim e com o Rafael Guerreiro, por exemplo, e têm feito ótimas partidas em casa. O Leverkusen também tem se aproveitado muito dos contra-golpes jogadas em velocidade. O Bayern também da mesma maneira. Então, as equipes que já têm um padrão de jogo bem definido e bem estruturado acabam não sentindo a questão do mando de campo. Mas quem depende muito da torcida, como o Union Berlin-Schalck, que a torcida joga junto o tempo inteiro, são equipes tecnicamente limitadas, mas que com a torcida com certeza teriam um desempenho muito melhor, porque é um incentivo a mais. O que a gente pode perceber, por exemplo, em Augsburg e Schalck, o Augsburg totalmente à vontade jogando na casa do Schalck. Com o torcido o jogo seria completamente diferente. Então, alguns clubes vão sentir bastante a ausência da torcida e não vão conseguir ter tanta força no seu mando de campo. Já outras acabam não sentindo, porque já tem uma estrutura de jogo bem definida, já tem jogadores tecnicamente que resolvem. Então, no mano a mano ali, independente da torcida, eles conseguem se sobressair. Claro, a torcida faz enorme diferença, mas uns clubes sentem mais do que outros, né? E na hora de fazer as análises pré-game de uma partida, isso tem muita influência, tem muito peso, porque determinada equipe joga melhor com o apoio do seu torcedor e outras nem tanto. Por isso que o número de visitantes vencendo rodada após rodada está aumentando cada vez mais. Isso deve ser uma tendência, tanto na Europa quanto também nas ligas sul-americanas, quando retornarem aí. Muito obrigado, Daniel Pereira. Eric, vai anotando aí, vai segurando aí para você falar daqui a pouco também sobre este assunto. Nosso segundo convidado é o Felipe de Paula. Felipe de Paula, que tem 27 anos de idade, está no mercado desde 2016, também atua como tipster, focado sempre nos mercados asiáticos do futebol europeu. Vamos ouvir Felipe de Paula. Sem dúvida, a falta de torcida presente nos jogos aí tem feito diferença sim. Os mandantes têm sido prejudicados, claro, contando que a característica das torcidas na Alemanha é de festa, incentivo, cantam os 90 minutos, costumam levar sempre mosaico, faixa, bomba de fumaça. E sem isso, os jogos têm sido decididos na bola mesmo, sem essa atmosfera toda que a gente encontra na Alemanha. E a gente tinha muita dúvida de como agir na primeira rodada, na hora de precificar as partidas, se colocava ou não o peso do mando de campo. Eu, particularmente, na primeira rodada do retorno, ainda coloquei o peso sim, a favor dos mandantes, pensando pelo fato deles conhecerem melhor o terreno em si, né? O campo. Mas os números têm nos mostrado aí que o mais importante que conhecer o campo, propriamente dito, é a torcida apoiando e pressionando o adversário. E após os resultados da primeira rodada, eu mudei minha estratégia, deixei esse fator de lado e analisei as partidas daí em diante, como campo neutro mesmo. E jogo após jogo, rodada após rodada, a falta de resultado positivo dos mandantes tem aumentado e confirmado que a melhor estratégia tem sido essa mesmo, analisar de forma neutra a questão do mando de campo. E os resultados aí da Bundesliga, essa forma de analisar, pode servir de laboratório aí para as outras ligas que retornam logo mais aí também. Valeu, Felipe! Muito obrigado pela participação aqui no MyZVCast. Esse é o nosso quadro Papo de Apostador. Nós contatamos três apostadores que trabalham no futebol europeu para falar sobre a importância ou a não importância, sobre o peso ou não do mando de campo neste momento da volta do futebol após a pandemia do coronavírus. Quem fala conosco agora é Paulo Barreto, mestre em matemática, apostador, fundador do arquibancada Cariri. Também chega com a sua opinião aqui no MyZVCast. Fala, Paulo! Esse assunto veio à tona devido à volta do campeonato alemão. Nesse início, é muita dificuldade para os mandantes vencerem as partidas. E aí se colocou essa questão se o mando de campo é tão importante assim, se o fator torcida pesa tanto assim. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. O que temos de realidade é que realmente isso está acontecendo. Eu fiz uma pequena pesquisa aqui sobre o assunto, fazendo um comparativo do que está acontecendo agora e do que vinha acontecendo antes. Antes da parada, eu pesquisei aqui as três rodadas anteriores e o que foi que eu encontrei? Eu encontrei que os times mandantes quando eram favoritos venciam mais seus jogos do que hoje. Então, eles venciam oito jogos e perdiam um. Já os favoritos, agora, depois da parada, eles venceram dois jogos e perderam quatro. Então, essa é uma diferença importante. Quando a gente vai olhar para um jogo equilibrado, antes da parada, três rodadas antes, os times mandantes venceram duas e perderam duas. Agora, depois da parada, num jogo equilibrado, o time mandante venceu duas e perdeu uma. ou seja, quando o jogo é equilibrado, esse fator campo não está pesando. É como está pesando na questão do favorito jogando em casa. Quando a Zebra joga em casa, o que estava acontecendo antes era que a Zebra não venceu nenhuma partida e perdeu seis das nove partidas que teve nessa situação. Já depois da parada, o que aconteceu? Os mandantes que eram Zebra perderam sete e venceram uma. Então, conseguiu uma vitória. Coisa que antes da parada, mesmo em casa, eles não tinham conseguido. Então, veja que quando a Zebra joga em casa, o cenário não mudou nesse sentido. Pelo menos nessa pequena amostragem. Então, eu peço uma paciência das pessoas, principalmente com o cuidado da lei dos pequenos números. Uma vitória a mais, uma vitória a menos, isso muda muito em termos de porcentagem. Eleva o número muito para cima ou traz o número muito para baixo. Eu comparo aí com o ROE de poucas apostas. Então, quando você tem poucas apostas, uma aposta certa eleva muito o seu ROE. E uma aposta errada basta muito o seu ROE. Não contente com isso, eu pesquisei também a Bundesliga 2. Só que a Bundesliga 2, eu não tenho condição de avaliar quem é o favorito ou se o jogo é equilibrado ou se a Zebra jogava em casa. eu não tenho esse conhecimento dessa liga. Então, eu peguei o número frio dos resultados de vitória, empate e derrota das três rodadas que aconteceram até agora e as três rodadas anteriores. E os números podem falar alguma coisa para vocês. Agora, a gente teve alguns jogos e teve 33% de vitória do mandante. e esse mesmo mandante perdeu 15%. Aí, antes, as vitórias do mandante representaram 40%. Três rodadas antes da parada. Ou seja, os mandantes realmente ganhavam mais. Só que antes da parada também, os mandantes também perdiam mais. Então, os mandantes perdiam 33% dos jogos. Então, você veja, por um lado, os mandantes estão ganhando menos agora, mas eles também estão perdendo menos. O que aumentou foi o número de empates. Então, a gente tem que ter muito cuidado para analisar os dados e cuidar também com viés de confirmação. Eu costumo dizer que estatística mostra, muitas vezes, o que você está atrás. Quanto mais você procura, ela tem tantas informações que você pode fazer um filtro que mostre exatamente o que confirma a sua opinião. E, às vezes, você deixa um pouquinho de lado outras questões. Então, é basicamente isso. Eu acho que são poucos jogos. A gente precisa de mais ligas, de mais jogos para fazer um comparativo melhor e ver se realmente isso está acontecendo. Se um campeonato é organizado, os times são organizados, se tem uma estrutura, tem um modelo tático, um modelo de jogo, que é o que muitas vezes falta aqui no Brasil, é uma bagunça dentro e fora de campo. Cada vez a gente vem se profissionalizando mais, vem mudando mais e isso vem mudando aos poucos. Então, num futebol assim, desorganizado, acredito que o mando de campo, o público, a pressão da torcida, eu acho que conta muito. Campeonatos de mata-mata, a questão psicológica, o árbitro em si ali dentro do jogo, trabalhar sobre aquele ambiente de pressão. Então, conta sim. Só que o que eu vejo é que quanto mais o futebol fica organizado, quanto mais os times estão organizados dentro e fora de campo, apresentam padrões táticos bem definidos, ideias dos seus treinadores, da sua direção, os jogadores mais inteligentes dentro do campo. Acho que cada vez isso pesa menos e eu levo isso para as minhas análises, cada vez eu dou menos peso a esses fatores e dou mais peso à qualidade dos times, ao potencial dos elencos, o que aquele time pode render. Você pega um Liverpool, por exemplo, é um time que mantém o padrão de jogo tanto dentro como fora de casa. Na Alemanha você percebe claramente, até os times de menor investimento, vocês veem que eles têm uma ideia de jogo clara, que não muda a todo momento, tem a parte boa e a parte ruim nisso, mas você pode perceber claramente que o time está jogando, está 0x0, ele tem uma maneira de jogar e se o jogo está 3x0 para ele ou 3x0 contra, essa maneira não muda muito de jogar. Tem um padrão de jogo bem definido, tem umas coisas que para mim pesam bem mais que essa questão do público e do fator campo. É claro, como eu disse, quanto mais desorganizado é o campeonato, quanto mais deficiências nesse sentido, esses fatores extra-campo fazem diferença. Essa é a opinião que eu tenho sobre esse tema. Mais EVCast, o seu podcast sobre apostas em futebol brasileiro. Muito obrigado, Paulo, também pela participação aqui no Mais EVCast. É, Eric, você notou, né? São três opiniões, a opinião do Daniel, a opinião do Felipe, a opinião do Paulo, cada um com uma visão a respeito desse assunto. E, de fato, né, Eric, é um tema que tem muitas vertentes. Dá para a gente ficar debatendo esse tema por muito tempo aqui e olhar para ele das mais variadas maneiras possíveis. O que Eric Feitoasa pensa também sobre este assunto? Fala, Eric. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Daniel, ao Felipe, ao Paulo pela participação, pela contribuição. É, o que é que eu penso? Primeiro eu queria situar esse tema numa perspectiva de futuro. Rodrigo e ouvintes, quando é que o público irá voltar a ocupar as arquibancadas, as cadeiras, o estádio? Não temos perspectiva disso. Ou seja, a tendência é que a volta do público aos estádios só aconteça com a tal da vacina. Logo, esse tema ele vai ganhar um destaque de longo prazo, de longo período, ele vai ser um centro de preocupação dos apostadores. Então, eu queria primeiro situar esse tema que não é qualquer tema, é um tema que vai conviver com a nossa profissão por um bom tempo. E é um ponto muito importante porque jogo sem público não é novidade. Eventualmente, um time recebe uma suspensão e fica até várias partidas consecutivas jogando sem público. Eventualmente, um time está reformando o seu estádio e vai jogar em outra sede. Essa sede tem ali um público um pouco mais frio, não é aquela torcida mais fervorosa para aquele time. Então, a gente, como apostador, de alguma maneira até está acostumado a trabalhar em jogos sem público, mas não com esse viés como você muito bem colocou agora que é o viés da pandemia que é algo completamente novo para todo mundo. Perfeito, perfeito, é porque não é mais a exceção, é a regra. E aí muda, muda o jeito de olhar e de se relacionar. É perfeito essa observação. Eu também andei estudando um pouco, eu fui tentar entender para além dos números, dos resultados finais. E eu fui buscar um dado de desempenho, um índice de performance do Instat. E eu fui ver se os visitantes melhoraram o desempenho e se os mandantes melhoraram o desempenho independente do resultado final da partida. E achei a mesma tendência que os resultados finais nos mostraram. O que aconteceu? Os mandantes pegando a média antes da paralisação, quando eles jogavam em casa e os jogos que eles fizeram em casa, em média, a grande maioria dos times tiveram uma baixa de desempenho. Aí eu pensei, não, o desempenho baixou, porque baixou para todo mundo nessa paralisação. Mas quando eu fui olhar o desempenho dos visitantes, a maioria dos visitantes melhoraram o seu desempenho enquanto visitante. então existe esse dado também da melhora do desempenho independentemente do resultado do jogo. Então já vai acoplando mais dados. Nós temos fortes indícios que de forma geral esse novo cenário vai influenciar sim nos números finais das vitórias dos mandantes, dos empates e das vitórias dos visitantes. Acontece que no momento não dá para tirar grandes conclusões. Fica esse indício, fica essa impressão muito forte, mas não dá para tirar muitas conclusões porque os dados são restritos ainda. Realmente, é preciso de um banco de dados maior, de mais repetições de jogos para a gente ter condições de afirmar com mais clareza aí eu já acho que não é se vai influenciar ou não Rodrigo e ouvintes, mas é a questão mais importante que é o quanto vai influenciar esse fator no mando de campo. Essa é a questão. E aí, para encerrar a minha reflexão, entra um ponto que já é um ponto que o apostador precisa tratar mesmo com torcida, que é a relação diferente do mando de diversos times. A força e o impacto do mando é diferente com torcida já para vários times. Não é igual para todo mundo. E o fato da torcida sumir de uma hora para outra vai ter também relações diferentes com isso, de time para time. Então, essa influência do mando de campo continua com a mesma tarefa anterior à pandemia, que é analisar caso a caso. E aí, agora, a novidade é entender quem está sendo mais impactado e menos impactado. Mas, no geral, Rodrigo e ouvintes, vai, já, os indícios são muito fortes que o mando, a falta da torcida vai diminuir a taxa de vitória dos mandantes e aumentar a taxa de empate e ou a taxa de vitória dos visitantes. Então, é um tema muito, muito, mas muito mesmo cativante, interessante para a gente acompanhar de perto. E, me parece que é uma das grandes novidades para o trabalho do apostador no futuro. E, quem pegar o tino melhor do real impacto e das parcelas que ele for impactando de time em time, time por time, liga por liga, essa relação muda do futebol sul-americano para o futebol europeu, para o futebol asiático, isso já muda completamente. Então, acho que é um tema muito, mas muito importante da gente estar com o sinal de alerta ligado o tempo inteiro e fazendo estudos, coletando dados e, por que não, dando parecer do que está acontecendo de liga em liga para poder os apostadores se posicionarem melhor nesse cenário. Siga o Eric Feigosa no Instagram arroba Eric Tipster. O Paulo falou sobre a amostragem pequena, a gente tem que tomar muito cuidado com isso mesmo e tem toda razão, mas a título até de informação e curiosidade, a amostragem neste momento da Bundesliga na sua volta são de 27 jogos, ou seja, 3 rodadas, 5 vitórias do mandante, 10 empates, 12 vitórias do visitante, 18% é o número de jogos, é o índice de jogos em que o mandante sai vitorioso de campo nesta volta da Bundesliga. Este número antes da parada, e aí é claro, uma amostragem muito maior, era de 43%. Não dá para a gente comparar uma amostragem com a outra, Eric, mas também não dá para a gente tapar o sol com a peneira e negar esta informação de que, pelo menos neste momento, caiu muito o número de vitórias das equipes mandantes. Em outro ponto importante, você ia falando sobre, olha, cada jogo é um jogo, cada campeonato é um campeonato. Eu ficava tentando achar um exemplo aqui e acho que encontrei um, Eric. Por exemplo, o Campeonato Paulista. A diferença que faz para o Corinthians jogar sem público em sua arena e para o São Caetano jogar sem público no estádio Anacleto Campanella. Com todo respeito aos apaixonados torcedores do São Caetano que vão ao Anacleto Campanella periodicamente, mas eles são centenas ou quiçá até dezenas somente. A influência da torcida do São Caetano nos jogos no Anacleto Campanella obviamente é muito menor do que a influência da torcida do Corinthians nos jogos na Arena Corinthians. E aqui não tem a questão do peso do time, do peso da camisa, o fato de ser um time grande e outro não. É realmente o tamanho da paixão da equipe. Até mesmo o peso da viagem não pesa tanto nesse caso, né? É perto pra você ir jogar então realmente você vai ter que a pandemia muda pouco nesse cenário, né? É, o São Caetano jogando em casa agora com o estádio vazio vai ser praticamente igual ele jogava com o estádio com pouco público que ele sempre recebeu via de regra. Até pra pegar um outro exemplo de clube do interior do estado pra não falar só de clubes de camisa de pesada, né? O 15 de Piracicaba por exemplo recebe muita gente vai muita gente no Barão do Serra Negra assistir aos jogos do 15 de Piracicaba esse é o clube que certamente vai sentir a ausência do público. É, com certeza e também tem outras questões veja o conhecimento do território a viagem nos casos do Brasil isso ainda continua pesando continua pesando o futebol brasileiro tem muitos gramados ruins tem tamanhos diferentes e a ambientação do mandante nisso continua pesando então essa é a habilidade que o apostador vai ter que ter e praticamente ele vai ter que esmiuçar o que significa esse tal de mando de campo coisas continuarão pesando e coisas deixarão de pesar e aí entra a questão da pressão a pressão do árbitro o Daniel destacou isso o time fica mais solto pra contra-atacar fica mais solto pra jogar encaixar uma jogada então isso de fato vai acontecer então esmiuçar o que significa o peso de mando de campo vai ser uma tarefa ainda mais complexa e pra deixar a nossa conversa ainda mais complexa Eric Feitosa deixa eu colocar um outro ponto de vista aqui um outro tema pra que você também faça a sua reflexão e é claro cada um dos nossos ouvintes também reflita sobre isso e participe via nossas redes sociais a gente tá falando aqui daquele apostador que olha o jogo ah então vai jogar lá Borussia Dortmund contra Bayern de Munique ou São Caetano e Corinthians como eu falei agora há pouco e ele vai colocar ali os pesos pra cada item que ele considera relevante e fazer a sua precificação o mando de campo é um desses itens se ele vai colocar esse peso ou não esse é um tipo de apostador e é diria até a grande maioria imagino eu mas existe também né Eric aquele apostador de sistema digamos assim então ele tem ali um sistema de acordo com dados que já pesquisou ou com estatísticas enfim tô falando aqui de alguém que já é lucrativo no longo prazo não que tá fazendo testes nesse sistema mas é um sistema que ele já sabe que funciona e ele sabe que no determinado jogo no campeonato alemão que tem aquelas características independentemente do mando de campo no longo prazo se ele entrar sempre nesse jogo a favor do mandante por exemplo ele vai ter lucro no longo prazo e ele não olha o mando de campo ele não olha se o atacante vai jogar ou não ele não olha se o técnico foi suspenso ou não ou qualquer outro fator vai apenas naquele sistema metódico este apostador pode também ser influenciado por essa nova fase da pandemia Eric é algo também pra se ficar atento quando a gente tava montando o programa eu tinha pedido pra você não me botar em roubada hoje você já me botou na bola dividida assim Rodrigo que pergunta difícil a gente precisaria pode ser até uma sugestão da gente trazer apostadores especialistas e que trabalham com modelização acredito eu mas eu precisaria confirmar com apostadores que trabalham com esse jeito de classificar jogo que eles estão também fazendo seus pequenos ajustes no poder do mando de campo porque é uma precificação com base em dados e esses dados tinha torcida não tinha torcida com o banco de dados deles quando os dados foram obtidos certamente claro porque você só faz esse tipo de coisa com dados passados né e nos dados passados obviamente a torcida está inclusa eu imagino que eles vão ter que fazer ajustes mas eu só imagino porque a gente vai precisar conversar com alguém para saber o que eles estão fazendo nessa volta quem trabalha com modelização e tem um banco de dados com torcida e um jogo real sem torcida hoje em dia e ver se eles estão levando consideração pesando esse novo cenário ou não é um tema interessantíssimo fiquei em cima do muro não foi? é digamos que mais ou menos né Eric mas a ideia é realmente a gente trazer o tema a reflexão e que o nosso ouvinte também entre nessa conversa entre em contato conosco via redes sociais do Eric Feitosa dê a sua opinião reflita aí você trabalha com modelização trabalha com jogo a jogo analisando as partidas até que ponto você está considerando o peso do mando de campo neste momento ou não e mais nosso principal foco aqui é o futebol brasileiro que está parado nesse momento evidentemente mas quando o futebol brasileiro voltar como nós poderemos utilizar esta experiência já adquirida nos campeonatos europeus para os nossos campeonatos locais aqui tudo isso é muito pano para manga é muita conversa e é para isso que o Mais EVQS está por aqui né Eric? com certeza essa é a energia que nos move essa é a energia que nos move trazer a reflexão trazer o cotidiano trazer a ciência trazer a teoria trazer a prática botar tudo no liquidificador e fazer esse programa aqui que é uma delícia é maravilhoso poder debater e refletir sobre apostas nesse nível aposta esportiva com conteúdo profissional acesse erictipster.com.br Mais EVQS o seu podcast de apostas e futebol brasileiro eu te convido a baixar o ebook gratuito do Eric Feitosa primeiros passos para se tornar um analista de probabilidade o link está aqui na descrição deste episódio do Mais EVQS você fica à vontade é de graça e tem muito conteúdo relevante muita informação útil para você apostador esportivo Falei agora há pouquinho nosso assunto principal aqui no Mais EVQS nesse projeto ao longo do tempo será futebol brasileiro hoje falamos como exemplo bastante aqui da Bundesliga mas para que a gente traga esta análise sobre a importância do mando de campo na retomada do futebol após a pandemia causada pelo novo coronavírus mas trazendo então agora para a nossa realidade local aqui mais uma vez a semana passou e os clubes estão alguns em pé de guerra e outros muito fechados em relação a volta ou não do futebol no Brasil vou tentar fazer um panorama aqui bem rapidamente de como está a situação no país em alguns pontos importantes nesta semana quando nós gravamos a edição número 2 do nosso Mais EVQS no Rio no Rio de Janeiro há um racha entre os clubes de um lado estão Flamengo e Vasco e os clubes pequenos do outro Fluminense e Botafogo Flamengo e Vasco e os pequenos querem a volta do futebol imediatamente Fluminense e Botafogo não querem acham que ainda não é momento para isso acontecer um pouquinho antes da nossa gravação saiu a notícia de que o Ministério Público do Rio fez um comunicado recomendando que o Campeonato Carioca não seja retomado até que seja atestado pelos órgãos competentes a queda do número de novos casos de coronavírus no estado a situação no Rio ainda muito indefinida lembrando que a possível volta do futebol carioca tem o apoio inclusive da Prefeitura do Rio de Janeiro em São Paulo a situação é bem diferente os quatro grandes clubes numa situação quase inédita é muito raro isso acontecer em São Paulo os quatro grandes esses clubes se uniram Corinthians Palmeiras São Paulo e Santos conjuntamente disseram que só vão voltar quando as autoridades sanitárias e de saúde assim permitirem está tudo parado claro estão trabalhando a distância de maneira remota jogadores seguem treinando mas não há qualquer perspectiva para a volta do futebol paulista e tivemos nessa semana também cabo de guerra diria virtual em Goiás porque o Atlético Goianiense voltou aos treinos de maneira forçada até antes de qualquer liberação dos órgãos públicos oficiais os jogadores do Atlético Goianiense assinaram um termo de responsabilidade a gente não sabe até que ponto houve pressão ou não para que esse termo fosse assinado e treinaram por dois dias houve uma reunião virtual entre os dirigentes dos vários clubes goianos uma discussão muito séria entre dirigentes do Atlético e do Vila Nova e também um pouco antes da gravação desse nosso podcast o prefeito de Goiânia o Iris Rezende permitiu que os clubes voltassem a treinar por isso o Atlético Goianiense agora está oficialmente voltando também aos trabalhos situação segue bastante indefinida no Brasil e aqui parece está muito claro isso né Eric cada um está olhando para um lado cada um está atirando para um lado completamente diferente o que não temos aqui é a união dos clubes falando nacionalmente de maneira geral é Rodrigo é muito legal esse acompanhamento nosso que a gente está fazendo aqui no no mais EVcast que a gente está vendo o cenário passando né a gente está construindo a história aqui também no mais EVcast e rapidamente o que é que eu acho também essa semana saiu que a CBF já assume a possibilidade do calendário de 2020 se estender por 2021 acho que é inevitável que isso vai acontecer não sabemos quando janeiro fevereiro março isso de 2021 inevitável isso vai acontecer o que eu já tinha falado aqui em outros programas e que me parece que vai ficando cada vez mais claro é alguns estaduais vão voltar outros estaduais vai demorar muito mais para voltar e o que mais me preocupa nesse momento não é a volta de um estadual ou de outro eu estou jogando a minha visão um pouco mais a frente que é a volta do futebol nacional e com esse embrólio local imagine ajustar tudo nacionalmente então é um cenário que a perspectiva é muito mais reduzida e aí o peso dessa união dos clubes de São Paulo botando em cima da mesa e dando a ordem as autoridades de saúde só voltamos quando vocês liberarem e a gente sabe que as autoridades de saúde de São Paulo vão colocar os esportes os shows as festas como prioridade reduzida lá atrás da fila então podemos imaginar que o futebol em São Paulo vai demorar já colocaram viu Eric na véspera dessa nossa gravação houve o anúncio do governo do estado de São Paulo e de fato os eventos esportivos os eventos que geram aglomeração e aí os esportivos estão entre eles evidentemente serão o último estão lá no fim da fila para a retomada normal da vida digamos assim é justamente e o São Paulo é a alma econômica do Brasil e sem os grandes de São Paulo eu não consigo vislumbrar a volta do futebol nacional sem os grandes alinhados com qualquer decisão que tenha que ser tomada nacionalmente não vejo então esse cabo de guerra como a gente tem apelidado vai explodir lá na frente nacionalmente também não vai ser só estadualmente e vai estar muito descompassado os clubes então tenho visto com a perspectiva de muita lentidão a volta nacional Rodrigo principalmente vendo alguns clubes forçando a barra e outros clubes colocando o máximo de cautela possível e aí qual é o meu termo disso é aquilo que a gente falou no podcast passado ah você força a barra termina o estadual ali 15, 20 dias e depois e depois vai fazer o que vai parar de novo se você não tem uma perspectiva de volta nacional eu acho que é muito muito pobre essa negociação da volta do futebol brasileiro cada um olhando para o seu umbigo muito pobre mesmo porque se voltar a estado A se voltar a estado B são 15, 20 dias de futebol e depois sem uma união nacional como é que vai fazer então a gente está numa encalacrada danada Rodrigo e ouvintes do Mais EVcast Hoje falamos muito por aqui sobre o peso do mando de campo nos jogos após a pandemia na retomada do futebol está voltando aqui ali ao redor do mundo e o Mais EVcast também está de olho nisso e falamos também sobre o panorama atual do futebol brasileiro Eric Feitoosa grande abraço foi um programa bem legal a participação do Daniel do Felipe do Paulo e a gente se encontra de novo na semana que vem com muito mais apostas e futebol brasileiro valeu Eric valeu Rodrigo e ó nesse exato momento aqui eu recebi uma notícia para fechar o programa confirmou a volta do campeonato inglês no dia 17 de junho está confirmado que era boato a Premier League confirmou agora está noticiada então o futebol internacionalmente vai voltando aos poucos né Rodrigo isso é muito importante até para aumentar a estima do povo que está enfrentando essa pandemia a nível mundial muito obrigado a todos obrigado Rodrigo pela condução sempre brilhante do nosso podcast um grande abraço para os nossos ouvintes até semana que vem grande abraço Eric e fica o convite para você acessar o canal do Eric Feitoosa no Telegram tem muito conteúdo muita informação relevante por lá e tem também o link para você se inscrever em todo sábado tem aulão neste sábado o aulão será sobre como otimizar a sua capacidade de estudo é de graça sábado nove horas da manhã muito conteúdo dado pelo Eric Feitoosa mas EVcast volta na semana que vem com muito mais informação muito mais conteúdo sobre aposta e sobre futebol brasileiro muito obrigado pela sua audiência muito obrigado pela sua companhia a gente se encontra na semana que vem um grande abraço até lá você acabou de ouvir mais EVcast o seu podcast sobre apostas e futebol brasileiro até a próxima edição a próxima edição